E se a casa quer ir, deixa que caia Mais um lugar para ser visitado em Figueira da Foz É o seu mercado municipal A sua arquitetura já nos chama a atenção Para a beleza de que nós devemos encontrar E também nos disseram que aqui teremos Verdadeiras boutiques, não é? Com frutas, legumes e o peixe, é claro Vamos ver agora? Assim é Portugal Olá, tudo bem? Tudo bem, muito bem Me disseram que eu não poderia ir embora Sem visitar o mercado municipal Que além de ser um abastecedor de Figueira da Foz Tem muita história e deve ser visitado Sim, tem que ser sempre visitado Sempre que vêm à Figueira, as pessoas não podem faltar no mercado municipal Então vamos conhecer Sim, sim E eu convido a você Porque afinal, assim é Portugal No mercado municipal de Figueira da Foz Não é bom viver em Figueira da Foz? É muito bom viver em Figueira da Foz Eu sou de Boarcos Está bem, é bonita É já pertinho, é para ali Mas gosto muito do Rio de Janeiro Porque a água é quente Porque tem frutas tropicais muito boas Tem homens maravilhosos Que eu ando a jovem, há 20 anos atrás Charmosos Tem os artistas da novela maravilhosos Que eu já convivi com alguns Tem comida boa, que eu gosto também muito do Marisco de Lá O nosso é diferente O peixe lá também é bom Mas o nosso é diferente Porque é de águas frias Mas lá tudo bom Já fui visitar Búzios Que é coisa maravilhosa Já fui lá várias vezes ao Rio de Janeiro Adoro, adoro, adoro Beijinhos para todos os brasileiros Beijinhos para São Paulo Para os familiares e amigos E muitos beijinhos para São Conrado Para a minha amiga Elma Para o Sr. Irly Para a Ninhas que é filha E para o Irly Que também é filho Tudo de bom para os brasileiros Adoro o Brasil Amo, amo, amo vocês Era a cidade que eu gostava A minha segunda pátria E a minha segunda cidade Era a do Brasil que eu gostava de viver Adoro o Brasil É muito bem Obrigado Olha aí a paixão pelo Brasil Aqui em Figueira da Foz Peixe bom Peixe bom Figueira da Foz E Rio de Janeiro Assim é Portugal Beijo na boca É bom É bom demais Qual a dica que você me daria Para eu passar aqui Uma semana em Figueira da Foz E levar peixe Para eu saborear durante uma semana Eu aconselhava um marisco da nossa costa Uma boa sardinha da Figueira da Foz Rubá-lo do mar Tudo maravilhoso nesta banca Isto foi um tio meu Que pescou ontem no barco Maravilhoso Lavagante nacional Da Figueira da Foz Vamos ver quantos quilos tem Quanto me custaria isso Hoje eu estou Hoje eu estou com a massa na carteira Quilos e seiscentas A quinta Lhe custaria 105 euros 105 euros Preço Para amigos Aproximadamente no dia de gravação 450 reais Isto é fácil para nós Muito bom Muito fresquinho Pode colocar aqui Que no final da gravação A gente passa aqui Vamos almoçar um lavagante Todos juntos Está permitido Está permitido Um ou dois lavagantes Para o almoço Assim é Portugal Assim é Portugal É a portuguesa Ainda se vende muita fruta Ainda se vende muita fruta Quando ela tem boa qualidade Quem consome mais fruta O jovem ou o menos jovem As duas coisas As duas coisas Tanto ao jovem como ao outro E fruta ainda continua fazendo muito bem Muito bem à saúde E também ao bolso De tudo um bocadinho Olha Alguma dessas frutas Vem de acobaça Mas eu também sei Que tem algumas frutas Alguns legumes Espanhola E também algumas daqui Que são Da Figueira da Foz Da Figueira da Foz Porque ainda há pouca Mas ainda há alguma agricultura Sim, sim Couve toda Alface Tudo da Figueira da Foz Assim é Portugal Mostrando um pouco Da cultura de um povo E da realidade também Hoje aqui Em Figueira da Foz Sou a Maria Papoelha Por onde passo Deixe graça Trago tomates, pepinos, alhos e grelos Para vender nesta linda praça Olha os pêssegozinhos Olha Olha Eu adoro esses tomates Ai Tomate A senhora prefere mais o tomate português ou o tomate brasileiro? Brasileiro O que é mais quentinho E o tomate português é muito frio Ai Jesus Olha que bom Ai Jesus E a senhora gosta mais desse ou desse? O senhor sabe que este tomate tem uma Uma coisa muito curiosa Não Chamam-lhe como a de quilhão de burro Mas por quê? Porque com certeza é de feitiço do quilhão dos quilhões do burro Ah Além de tudo com muito humor e com muita disposição Uma salva de palmas para todos vocês Muito obrigado Em vésperas de cadeirada no outro dia Já que o país estava todo reunido Teve orgulhosa a ideia Falar à assembleia No que foi muito aplaudir O nosso programa C-Portugal Conhecendo Figueira da Foz Vai agora visitar a taberna mais antiga deste lugar E também vai provar da gastronomia de Figueira da Foz Aqui realmente é a mais antiga taberna? É a taberna de Buarcos e Figueira da Foz É das mais antigas Temos o alvará número 4 da Figueira da Foz Diga para quem está aí em casa O que é uma taberna Ou o que era? Porque agora já não usam muito, né? Uma taberna, no caso da nossa Era onde os pescadores, depois da faina do mar Onde se juntavam para falarem da faina da pesca E beberem uns tintinhos Um tinto, uns abafadinhos Umas bebidas típicas de cá Presidente, o que tem nessa caldeira? O que tem nessa caldeirada tem ruivo, tem safio e tem irraia Fundamentalmente são estes 3 produtos que fazem a caldeirada a pescador E depois há uma pequena distinção Que é pôr um pouquinho de sardinha por cima Para dar sabor A caldeirada depois é feita com cebola, com tomate E batata cortada Tudo em camadas, não é? E não leva água Aqui parece que tem água, não Isto aqui, como vocês dizem, é o suco de todos os produtos E portanto isto chama-se caldeirada a pescador Porque era a refeição que os pescadores preparavam nas embarcações Quando vinha a pesca Este peixe, que era um peixe pobre Hoje é um peixe muito requisitado e muito rico Então bom apetite Bom apetite também Assim a Portugal E agora mais um lindo lugar Para você visitar aqui em Figueira da Foz Não é? Agora nós vamos mergulhar Na cultura de Figueira da Foz Este espaço aqui tem muita história Tem muita história Este espaço surgiu nos finais do século XVII Princípios do século XVIII Foi um conde de Coimbra Dom João de Melo que mandou construir este espaço Só que ele entretanto morre Logo no início do século XVIII E é o sobrinho que fica com este espaço E é ele que vai adquirir este espólio de azulejo Que existe nesta casa Desde 1706 Nessa altura a casa tinha 12 mil azulejos E nós hoje só temos 7 mil azulejos E vamos depois um dia mais tarde saber porquê Vamos ver três temas São três temas Que é as paisagens Os cavaleiros E os temas bíblicos Que podemos ver A iniciar aqui nesta sala Só o espaço realmente já é Agradável, fabuloso E agora com a decoração desses azulejos Então Estes 7 mil azulejos São todos diferentes Nenhum deles é igual O que torna este espaço mais emblemático Principalmente para nós os figuerenses Está bem? Temos as paisagens Que é azul cobalto E os cavaleiros lá em cima Que é em óxido de manganês Os corredores também são bem amplos Longos São grandes São espetaculares É um palácio É um palácio E uma vista também lindíssima Quem vier aqui também pode contemplar com essa vista E perceber E perceber que quando a casa foi construída O Rio Mondeiro estava aqui Agora temos aqui É um tema que não as pessoas Todas as nacionalidades gostam e conhecem um pouco Assim é Portugal Trouxe para você mais uma opção de fazer turismo de bom gosto aqui em Figueira da Foz Nos aprofundamos Aqui na cultura E um pouco na história Presidente estamos chegando aqui Antes de lhe agradecer Queria que o senhor comentasse essa homenagem Que me parece que é homenagem à amizade mundial Este é um apontamento curioso É um apontamento curioso Porque o Seri Chinmai Foi uma espécie de um guru E um idealista O fundador O sonhador da paz mundial E criou uma fundação Criou uma fundação E a fundação Seri Chinmai Desafiou-nos a fazer uma corrida para a paz mundial E a participação foi tão intensa Tão intensa Que a fundação resolveu Doar uma estação do seu fundador A cidade E aqui está Como sinal da paz Paz mundial E atrás dela Essa praia Encantadora Não é? Com esse visual maravilhoso Onde nós vamos encerrar O programa Assim é Portugal De hoje Aqui em Figueira da Foz É verdade Este espaço Este espaço é o espaço ideal Porque é a conjugação Do rio com o mar E é onde Dezenas e centenas de pessoas Pela manhã Correm E correr É sempre um momento De liberdade E de paz E a caminhada É sempre um momento De grande reflexão E por isso está aqui muito bem O nosso grupo A favor da paz mundial Presidente Mais uma vez Muitíssimo obrigado Parabéns por tudo E agradecendo ao senhor Quero agradecer a todos Que participaram Desse dia Maravilhoso Em Figueira da Foz Que eu recomendo Obrigado Zé Carlos E obrigado a toda a equipa Assim é